O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo inteiro. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, surgem a cada ano cerca de 60 mil novos casos. Devemos estar atentas às mudanças do nosso corpo, principalmente se estivermos na faixa dos 35 anos de idade. Mas quais são os sintomas? Pode ser a presença do nódulo, que é o sintoma mais comum, pode ser uma retração de pele, pode ser algum corrimento que saia pelo mamelo. O importante é que a mulher conheça a sua própria mama e perceba alguma alteração. E os fatores de risco? Fatores hormonais são fatores bastante importantes. Uma menopausa tardia, uma menarca precoce, uma ausência de gestações ou gestações muito tardias, a obesidade, especialmente na menopausa, a alimentação menos regrada, a ausência de exercícios estão vinculados também ao desenvolvimento do câncer de mama. Qual a importância do diagnóstico precoce? A gente tem uma redução da mortalidade. Portanto, toda mulher deve estar atenta para suas mamas e para a possibilidade da execução dos exames, especialmente o de mamografia de rotina, quando indicado para a sua faixa etária. Não esqueçam, isso pode reduzir morte por câncer de mama. A gente tem uma redução do diagnóstico precoce, mas a gente tem uma redução do diagnóstico precoce,